Fala galera do meu canal, vai ser mais uma paródia aqui do Fute em Parodinhas Vai ser mais uma paródia aqui no canal, que vai ser do Neymar mitou, mas acabou vaiado E bora lá Vamos assistir essa paródia né cara, vamos ver, essa é da top Cara, os caras, tá ajudando uma faixa no cabelo, igual o Felipe, Luiz e Castro, meu Deus Milhar é lei, parece que é até de outra raça, bom demais, é uma fita em cima da outra O louco é bom demais, um gol com o tibre na equipe toda, fez chover o menino Neymar Foi quatro gols em uma só partida, tem que respeitar, só que em vez de comemorar Saiu sem dar sequer um sorrisinho e nem quis falar Oh rapaz, é que essa fita foi muito louca, vai Arondei rapaz Que esse tio Acione, que coisa doida, tudo isso porque não quis deixar Cavani bater o penal, não vim pro povo agradar, se abateu o menino Neymar Ganhou o troféu de melhor da partida e nem quis vibrar É Anima Que fita hein, acentou nem fute, paródia, produziu Mais uma, quis nem ter O Neymar, o Neymita, é lei, parece que é até de outra raça Bom demais Cara, a paródia tá muito legal, vamos continuar Caramba, hein, que golaço do Neymar de falta, meu Deus, até palma Golaço do Neymar Já nasceu com o pé dentro da fuma A luva na testa é pra avisar Que Deus tocou no Neymar e deu magia pra ele brilhar Mas geral está a corneta O Neymar ficou tão bravo que a torcida ele nem foi saltar Não dá mais É uma treta em cima da outra Confesso, não dá mais Não dá pra tentar ficar de boa Vamos comprar um monte de boa Breve se dá pra melhorar o clima Ou em que tá no ar Pensar só se tudo isso acabar Se com a treta é 8 a 0 Imagina só com paz Dá like aí, dá Já deram? Já clicou, família? Fute para onde produziu Mais uma que explodiu Deixa o like, hein? Deixa esse like Compartilhe, hein? E é isso Falou e tchau Fui